Um milhão e alguns trocados pra divulgar blazer Isso é um terço do que eu fiz só com a TGT Pra mim artista tem que ter postura de artista Mas por causa de dinheiro eles viraram blogueirinha Pra meus piores são os que gostam de falar de crime Mas o segurança são tudo polícia E vários vão ficar chateado comigo Como eu disse tudo é rap, tua soma vadia Eu que sou uma estrela do rapper Hospedado no hotel Grahat, suíte diplomata Mantendo o relacionamento com as grandes marcas E agora eu tenho uma das bebidas mais desejadas Mas nem toda essa vaidade pode alterar meu foco Que eu não dou brecha pra safada e nem amigo de copo Eu levo rap muito a sério, eu abri meu negócio E isso faz minha carteira aparecer até o sol Sou lento que eu falar de bico, nunca dei um tiro Eu que sou mantido, deixei minha família e meus amigos ricos E quem tava comigo antes eu trouxe comigo Hoje é calcado incubado e ficou pelo caminho Alacoaxiqueira e o rosto ligaram pra mim Indita moda e a favela sempre foi assim Primeiro brasileiro a vencer o B.I.T. Viagens internacionais fazendo shake-in E quem leva o Viewers Choice Best New International Há alguns anos atrás se você dissesse que queria viver de rap As pessoas até riam de você O que eu acho mais engraçado é que hoje em dia Até quem é de fora do rap quer morder uma fatia do bolo Mas por desavisado de plantão Rap também é esporte de contato Por que nem estamos? Branco em playboy Hipado copiando Flow de gringo Pior que os cara é talentoso Ele nem precisa disso Você que nem é da casa pelo rap Tá acolhido Chegar no sapatinho Se não fosse um rap tu não tava rio Ele fala que mata Ele diz que trafica Teu rap é até maneiro Pena que é de mentira Você não é de raça Muito menos cria E se te leva em qualquer boca Você paralisa O que vem fácil vai fácil Por isso o dinheiro que eu faço Sempre é suado Independente das fofocas Eu me mantenho calmo Pra assim garantir O melhor resultado